Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Agora, chegando no México, o Nubank atingindo a América Latina. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank abre um escritório no México e mira expansão na América Latina. Segundo a Isto É, a startup de seis anos chegará no México com 20 funcionários sob o nome de NU e planeja iniciar a emissão de cartões de crédito já no segundo semestre de 2019. Com o slogan El Futuro esmorado, o Nubank anunciou a abertura do seu primeiro escritório no México, a primeira operação da fintech fora do país. O movimento da empresa é de estabelecer no país da América do Norte o início da sua expansão para a América Latina, com a vantagem de operar em um local com características similares às do Brasil. O México tem hoje 36 milhões de pessoas sem acesso a bancos e um sistema bancário concentrado. Adicione a esta equação uma ampla cobertura de rede móvel e você visualiza um cenário muito parecido com o do Brasil, onde o Nubank prosperou rapidamente. Não é difícil imaginar que o banco aplique no México parte das ações feitas para crescer por aqui. A startup de 6 anos chegará ao México com 20 funcionários sob o nome de NU e planeja começar a emitir cartões de crédito já no segundo semestre de 2019. Atualmente o banco tem 8,5 milhões de clientes no Brasil e está começando a diversificar seus serviços financeiros como empréstimos. Que legal, né? Essa nota que foi dada do Nubank para Isto É. É um cartão aqui no Brasil muito querido por milhares de pessoas. Não é à toa que está com 8,5 milhões de clientes. E o cartão de crédito Nubank, sem anuidade, também com serviço de saque, encaixa 24 horas, transferências sem tarifas. A única coisa que ele cobra aí no caso é o programa de pontos dele. O saque nos caixas 24 horas, que está cobrando aí R$ 6,50. Chegando no México esse ano, o Nubank vai ampliar a sua carteira de clientes somadas no Brasil com o México e com certeza vai atingir aí o cume do sucesso com certeza também lá no México. Aqui no Brasil ele já bate grandes bancos aí com essa quantidade de clientes com 8,5 milhões. Bate aí bancos renomados de grandes bancos que também criaram suas contas digitais, né? Estão bem atrás do Nubank, tá certo? E o Nubank, se ele continuar dessa forma que está crescendo e tendo bastante seguidores que amam esse cartão roxinho, lá no México também eles podem fazer um burburinho. Porque se eles utilizarem a métrica utilizada aqui no Brasil, com certeza os resultados deles lá no México serão realmente como aqui no Brasil, né? Vamos esperar para vir a inauguração, né? Testar o cartão Nubank no México. Vamos ver os mexicanos usando o cartão e vendo o que acontece por lá e aí nós trazemos aqui no canal para vocês em primeiríssima mão, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao Nubank chegando no México no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus!